E o Cidade da Gente, série pela Europa, direto de Genebra, na Suíça, está de volta. Veja o que vem por aí. Ou a Red Cross, ou a Organização do Trabalho, ou a Comissão dos Refusos, Educação, Organização do Trabalho Inteligente do Trabalho. Temos dentro do Genebra quase a metade de estrangeiros. Isso é um assunto específico da Genebra, por causa das intuições internacionais. Igual a ONU, a ONU está dentro da Genebra desde 1966 e é a segunda maior sede depois da Nova York. Tem instituições de grandeza da energia nuclear, de organização de saúde mundial e outras. Então isso faz com que a Genebra fique sendo, com certeza, sem dúvida nenhuma, a cidade suíça mais internacional. Os estrangeiros estão predominando dentro da Genebra. Então tem todas as raças, todas as culturas, todas as religiões, estão convivendo junto, em paz. E na Praça das Nações encontra-se a gigante escultura Cadeira Quebrada, a Broken Chair. Nessa escultura percebe-se a ausência de uma perna do móvel. Essa ausência simboliza a luta contra o uso e a fabricação de minas. Na Praça das Nações, em frente da União, é um grande escultura cadeira. Uma das quatro pedras não está lá. É rompido. E isso foi extra, desde o começo, há 13 ou 14 anos atrás. Outro lugar que eu particularmente queria visitar é a sede da Cruz Vermelha. Aqui se localiza a sede da maior organização humanitária do planeta. Porém, infelizmente, no dia que estive em Genebra, a Cruz Vermelha estava fechada para a visitação. No último Cidade da Gente, em Lisboa, eu pude experimentar um dos gostos mais tradicionais da cidade, o pastel de Belém. E claro que vir à Suíça e não experimentar alguns dos seus chocolates seria um pecado. E é para uma fábrica de chocolates que eu vou agora. Lá eu pude acompanhar o processo de produção do chocolate em uma fábrica da cidade. Olá, Brasil! Bem-vindo ao nosso laboratório de chocolate, o que significa que todas as nossas produções e equipamentos foram fechadas. Bem-vindo ao Chocolate Settler. Então, isso é uma casa muito tradicional de uma fábrica de chocolate de chocolate desde 1947. E então, como você pode ver, isso é um negócio muito familiar. Então, você pode ver que temos muito espaço para apenas alguns personagens. Então, isso significa que nós temos mais uma fábrica em Genebra. E, novamente, só para explicar, não é só que nós fazemos chocolate, mas também fazemos pastros. E depois, seguir para as lojas de chocolate. Aqui, é fácil perceber que o chocolate faz parte da tradição familiar das pessoas. E é um assunto que todo mundo adora. Especialmente, especialmente para as lojas de chocolate e chocolate, eu acho que é o número um, porque todo mundo quer chocolate. O que é claro, nós podemos encontrar em todos os lugares, mas o chocolate, especialmente em Geneve, em Switzerland, é realmente famoso. Esse negócio existe desde 1890 e nós temos nossa especialidade de chocolate, homemade chocolate. O número um é o Pave de Geneve, que é um chocolate muito especial. Claro, nós temos muitos clientes brasileiros. Eles vêm todos os anos. Nós estamos tão felizes de ver eles todos os anos e servirem. E nós amamos o Brasil. Bem-vindo a Geneve, na Chocolateria de Geneve. Desde 30 anos, nós vendemos chocolate, aproveitamos e, por favor, beijamos muito chocolate. É tão saudável. Muitas pessoas moram por causa do chocolate. É muito tarde. E, por exemplo, minha família era agricultura, Então, nós vendemos milho para o Cahier ou para a fábrica. E agora, eu acho que muitas pessoas trabalham por causa do chocolate. E se o chocolate suíço é realmente bom, vamos ouvir a opinião de quem entende. O chocolate suíço, posso confessar, é a melhor disparada que você pode apreciar. Fora do chocolate suíço, temos todos qualquer tipo de doces fabricados de lá também. É muito bom mesmo. É muito bom. A gastronomia em si é uma delícia. É diversificação total, porque a Suíça tem em si mais que 25% de estrangeiros no país todo. Faz com que a intercâmbio de gastronômica fique predominante. E uma curiosidade que eu, particularmente, não sabia. A Suíça produz vinhos deliciosos. Ao lado do Laclemon, tem uma parte gigantesca, que é onde se cria vinho. Dos camporeses que ficam lá fabricando vinho. Então, isso aqui, você pode visitar com ônibus, de trem, se quiser. Também fazer o passeio no Laclemon, que fica muito bonito. Porque tem uma cidade, Montreux e Vevey, que é pertinho. Que vai alegrar o turista que vai visitar o Genebra. E isso eu pude ver de pé. Olá, pessoal. Então, estamos aqui na Colônia, perto da Geneva. E meu nome é Sara Melon. Eu sou um winemaker, e aqui estamos no meio da vinho. Então, é uma família, então, eu trabalho com meus pais. E nós temos um emprego. Então, é uma vinho muito pequena. Nós fazemos isso tudo por nós mesmos. Então, desde a vinho até a bota. E nós o vendemos depois, então, tudo é como a economia. Quanto à economia, bem, a Suíça é realmente um pouquinho mais cara que os outros países europeus. Mas se você está com um orçamento apertado, com um pouco de economia, você não precisa arriscar esse país dos seus planos. A sugestão é apertar um pouquinho e dar uma esticadinha até aqui. Eu garanto. Vale a pena. E quando pensamos em Suíça, claro que lembramos dos famosos relógios suíços. Ícone que não poderia faltar no nosso roteiro. A Suíça é mais conhecida fora do país pela indústria de relógios. E a Genebra, em um centro de relógios mais sofisticados. Tem um museu que se chama Patek Philippe, dentro do centro da própria cidade, que você pode ver a história da fabricação de relógios de alto nível. Esses relógios têm como preço até acima de 200 mil dólares. A indústria de relógio é, com certeza, um dos pontos mais fortes para turista internacional. Come, Brazilians, come, swim in our water, enjoy 19 degrees. No, maybe just walk around. You don't have to, but take a boat. Everybody loves to take these boats. We have many different types of boats to take a ride. The taxi boats, by the way, are free. Eu considero um país muito turístico, muito aberto, muito tolerante, que eu acho que qualquer turista que vem visitar o meu país não se arrepenta, fora dos preços que são caros. Mas a beleza da natureza e das instituições, dos museus, dos pontos turísticos, dos alpes, de tudo, da infraestrutura completa que a gente oferece, eu acho que qualquer um turista vai ficar muito satisfeito e pode curtir o meu país em paz. O Cidade da Gente, Série Pela Europa, em Genebra, fica por aqui. E a impressão que eu levo comigo é que Genebra é uma cidade encantadora de um povo muito hospitaleiro. E como estamos na Suíça, atrasar jamais. Portanto, é hora de fazer as malas e partir rumo ao próximo destino do Cidade da Gente. A gente se encontra lá. Uma das cidades com o melhor índice de qualidade de vida do mundo, a cidade do calvinismo. Genebra é uma releitura do cotidiano. Genebra nos inspira a sonhar. Genebra é uma cidade inesquecível pela sua delicadeza e simples em sua grandeza. Música 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 Música